Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do novo Chevrolet Cruze RS que tem estreia aqui confirmada para o Brasil e a gente vai falar detalhes sobre esse carro agora para vocês, tá certo? Antes eu tenho que pedir, deixa o seu like e se inscreva no canal, eu só peço porque é realmente muito importante aqui para a gente estou pegando a notícia da Motor1.com, link na descrição desse vídeo, vamos embora falar deste carro agora para vocês Assim como foi o Onix RS, o Cruze RS terá apenas um design mais agressivo e chega no final deste ano A última novidade da General Motors para o Brasil em 2022 foi confirmada oficialmente pela marca Vem aí o Chevrolet Cruze RS, uma nova versão para o hatch médio Sport 6 Será o segundo carro da empresa a adotar o nome RS aqui no Brasil, tá? Após o Onix RS também temos, mas não espere por qualquer mudança na parte mecânica, tá? Então vai seguir o que o Onix RS fez, mudou só o design A própria AGM diz que trará apenas linhas mais agressivas e que pretende oferecer o mesmo conceito para outros carros no país Então vamos ficar no aguardo que esse talvez seja o segundo de vários RS aqui da Chevrolet no nosso mercado, tá? Apesar da AGM não ter divulgado nenhuma foto do Chevrolet Cruze RS para o Brasil Não deve fugir muito do estilo que foi oferecido para o hatch lá médio, né? Lá nos Estados Unidos Lançado em 2018 durante a reestilização No caso da versão que era vendida nos Estados Unidos O carro que já saiu de linha por lá, tá? Trazia um para-choque diferente Mudando o formato dos faróis de neblina Para uma peça horizontal ao invés de luzes redondas, né? E a grade dianteira tem um acabamento todo preto Adota rodas de aro 18 exclusivas E a traseira ganha uma asa com um novo desenho Tá? Eu realmente, eu acho, eu acho pra caramba esse Cruze muito bonito Além, assim Eu acho o Cruze da geração passada mais bonito Mas esse também é lindo demais E seria um sonho de consumo Demais da minha vida Mas, enfim Condições financeiras não permitem Caso a marca siga o posicionamento usado para o Onix RS O Cruze RS acabará como uma opção intermediária, né? Posicionado entre a versão LTZ e a versão Premier Isso significa que custará algo em torno de 140 mil reais Visto que a versão LTZ era vendida a 134.290 na variante hatchback E isso antes do aumento aplicado recentemente, tá? Como é apenas um pacote visual Manterá o motor 1.4 flex de 4 cilindros Que gera aí 153 cavalos a 5.200 RPM E 24,5 kg de torque máximos a 2.000 RPM Trabalhando exclusivamente com a transmissão automática de 6 marchas Espere pelos mesmos equipamentos que foram adicionados na linha 2052 Como o navegador GPS de série, tá? Além do Chevrolet Cruze RS A GM prepara mais três lançamentos para o Brasil O primeiro deles será o Bolt renovado Já fiz vídeo aqui pra vocês Que iniciou sua pré-venda Mas que terá suas entregas atrasadas Por conta dos casos de incêndio nos Estados Unidos Eu não fiz vídeo sobre isso Mas sim, galera O Bolt tá pegando fogo lá Então tá tipo o Onix aqui brasileiro, né? Pegando fogo Então vai dar uma atrasada Temos a picape S10 Que receberá a versão Z71 Com um pacote off-road mais leve do que a High Country Tá? Que enfrentando aí a Ford Ranger Storm Então a mesma ideia da Ford Ranger Storm aqui no mercado Vai vir essa Z71, tá? E por fim, veremos a Equinox Reestilizada com visual inspirado no Blazer E novos equipamentos Pra mim, o que vai mudar mesmo aqui Bastante Que vai impactar mais Vai ser essa Equinox, tá? Porque ela realmente é outro nível No quesito beleza, tá? E também temos a Z71 Que provavelmente vai ser uma S10 Muito bem vendida Aqui no nosso mercado, tá? O Cruze Anda aí em aparelhos Vamos ver se isso Essa versão RS Dá um ar de um fôlego Pra o Cruze, né? Seria bem interessante E o Bolt vai ser carro realmente Bem de nicho Porque são carros muito caros E tipo Pelo preço, né? De carro elétrico Você pode comprar muito carro legal A combustão Então Acaba sendo realmente de nicho Quem realmente quer carro elétrico, né? Porque realmente o valor ainda não tá compensando Enfim, galera Muito obrigado por ter assistido até aqui Deixa aquele like Se inscreva no canal Tá? É muito importante aqui pra gente Eu tô com a meta De fazer um sorteio de 100 reais A cada 5 mil inscritos que eu ganhar Então 15, 20, 25 E assim vai Então o próximo passo É 20 mil inscritos Quando eu chegar nos 20 mil inscritos Eu vou certear 100 reais Pra vocês, tá? Então eu vou soltar aqui um cadastro Vocês cadastram E no caso Vocês vão poder participar Concorrer, né? A esses 100 reais Beleza? Então Quer ficar? Quer participar disso? Quer que chegue logo Pra o sorteio logo? Deixa o seu like E se inscreva Ah, o valor é muito pequeno Infelizmente é o que eu posso fazer, tá? Eu não posso Prometer algo Que eu não possa dar Então Quer participar? Se inscreva no canal Ativa o sininho Que toda vez que tiver vídeo Vai mostrar a vocês Aí vocês olham Se eu já tô nos 20 mil inscritos Porque aí eu vou deixar um mês Por aí Pra galera se cadastrar Tá certo? Enfim Muito obrigado galera Por ter assistido até aqui Deixa aquele like Se inscreva no canal Valeu Falou E até Até mais Valeu E até mais E até mais E até mais E até mais